A fraude a licitação se tornou tema de súmula aprovada pela terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça. Diz o texto da súmula 645 que o crime de fraude a licitação é formal e sua consumação prescinde da comprovação do prejuízo ou da obtenção de vantagem. O texto aprovado teve como referência o artigo 90 da lei 8.666 de 1993 e decisões da quinta e da sexta turmas. Ele agora vai orientar a comunidade jurídica sobre a jurisprudência do tribunal. Seguindo o regimento interno do STJ, as súmulas são publicadas no Diário da Justiça Eletrônico. Legenda Adriana Zanotto